Os três funcionários de uma empresa terceirizada colocavam carpete em um dos gabinetes quando houve a explosão. Eles sofreram queimaduras graves e também inalaram gases tóxicos. Os três homens foram socorridos inicialmente pela polícia militar, que faz a segurança na Assembleia Legislativa, e depois uma equipe do SAMU os trouxe aqui para o pronto-socorro. Segundo esse major do Corpo de Bombeiros, o produto usado pelos profissionais era inflamável. Os trabalhadores estavam utilizando o tiner para fazer uma retirada de alguma situação no piso, e fazendo a utilização desse material juntamente com alguma centelha que deve ter sido provocada por algum material utilizado, causou essa pequena explosão. Em nota, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso informou que está prestando assistência às vítimas e aos familiares.